Muito bem, no mês das mulheres as nossas terças são especiais e hoje a educadora física Ellen Moreira ganhou reforço aqui gente da fonoterapeuta, tá chique isso aqui hein Ellen? Muito. Bem-vindas as duas, Carmen Boczar, bem-vinda ao Vida e Saúde pela primeira vez. Obrigada. E eu tô ansiosíssima, o que vocês vão trazer pra gente hoje? Então, Teru, da mesma forma que a gente faz movimentos pra musculatura do corpo todo, a gente precisa cuidar da musculatura do rosto também e a Carmen é especialista nisso. Então, Carmen, você observa as caretas que a gente faz no treino e corrige? Fala um pouquinho mais disso pra gente. Sim, tudo que nós fazemos com o rosto reflete na nossa estética. Então, muitas vezes quando a gente vai fazer ginástica, a gente tem que aprender a relaxar o rosto. Isso significa menos botox, menos preenchimentos com o tempo. Gostei. Menos marquinhas. Já começa dando exemplo aqui pra gente, porque eu já gostei, todo mundo aí de casa já gostou também. Ótimo, então a gente vai começar, escolhemos o agachamento, que é um muito comum nas mulheres, né, e o que mais a gente faz careta. Peraí, peraí, a gente vai ficar agora com uma em forma, tá? Então, vamos, escolhemos o agachamento, que é um das que a gente mais vai fazer caretas, né? Então, vou começar e a Carmen vai me corrigir. Muito bem. Relaxa a face, relaxa a boca e pode ir. Face como se não estivesse fazendo absolutamente força. Ou seja, sofre plena. Sofre na mente. Isso. No rosto, não. Sofre na mente, no rosto, não. É muito interessante isso, porque eu faço, a Tânia sabe, né, eu faço biquinho, franzo a testa. Biquinho, não. Códigos de barra. Total. Tem técnica até pra engolir. Sim, porque quem engole errado, fica com o bigode chinês pronunciado. Então, mais preenchimento, a gente tem que aprender a engolir. Ótimo. Eu falei que devia ensinar na escola, né? Desde cedo a gente aprende. Devia, devia. Pode falar. Mastigar, quem mastiga de um lado só, fica com a simetria facial. Às vezes, fica tentando fazer algumas coisas, preenchimento, e não, é a mastigação que tá errada. Tá. Legal. E a engolidez dos alimentos, água e até a saliva, né? Sim, saliva a gente engole o tempo todo. Se eu engolo, degluto toda vez. Assim, a gente vai marcando. Vai marcando, vai marcando. Faz outra demonstração, então, pra gente, Helen. Agora a gente vai pro abdominal. Tá. Ixi, esse é sofrido mesmo. A gente faz careta de dor. Relaxa a boca, Helen. Relaxa a face. A Helen tá fazendo direitinho agora. É porque ela já faz... Tá bem treinadinha. A Carmen já tá acompanhando a Helen há algum tempo, né, Carmen? Relaxa bem o rosto, tá? Sem sofrimento, Helen. Relaxa, ordens pra relaxar a face. Ótimo. Solta o ar, relaxando a face. E no começo é difícil, porque a gente tem um vício. Sim, e a face, ela é muito emocional. Então, como as emoções, você também precisa aprender a controlar a face, saber. Certo. No começo é difícil, mas a gente consegue. Eu tenho o hábito de franzir a testa. Eu também. A ruga da braveza tá presente. Não relaxo aqui o rosto. E a Carmen identificou que eu tinha bruxismo, que eu apertava muito os dentes. Então, ela orientou que eu fizesse uma plaquinha e melhorou até meu sono. Eu acordava muito tensa aqui, porque eu apertava os dentes. Todo apertamento de boca reflete na cervical. Então, é importante estar tratando. Tá. Tô com medo. Tem mais algum? Tô com medo de todas as coisas que ela tá descobrindo só pelo olhar da face aí, gente. Só pelo olhar da face. Então, e agora vamos passar também pra... Vou fazer uma flexão no tríceps. E a Carmen pode corrigir o meu rosto. Esse, a gravidade acaba puxando pra baixo também, né, o esforço, né, Carmen? Sim, mas o exercício é válido. Então, a gente tem que relaxar bem o rosto. Relaxa bem, Ellen. Solta bem o ar pela boca pra relaxar. Aí, certinho, olha. Ela tá bem treinada. E apertar os dentes. Geralmente, as pessoas fazem muito da careta. E apertar a língua atrás dos dentes, né? Sim. Todos os exercícios de força, nós precisamos relaxar a face. As pessoas pegam o peso... Aí você tá dando rugas e ficando forte. Entendi. Não precisa. Não. É face como você... Coloca a língua no céu da boca, apoia atrás dos dentes e faz a força sem mexer a face. Agora, me fala o seguinte. A gente tem um mau hábito. Já, talvez, quem é rato de academia e já tá acostumado a fazer, tá fazendo isso por muitos anos do jeito errado. Com a expressão muito marcada ali. Você precisa da fonoterapeuta junto com você na hora do exercício. Como é que funciona essa troca? Não. É no consultório? É no consultório, é nas atividades. Pode ser online também. A gente vai orientando de acordo com... Pede pra pessoa fazer a situação, né? Reviver essa situação. E corrige. Vai corrigindo. Muito interessante. A gente começou um atendimento online, né? E os ganhos foram muito favoráveis pro meu rosto. Eu percebo que, além de tratar a parte que a gente não quer, que são as rugas, trato emocional também, porque as emoções passam pelo rosto também. Passam pelo nosso corpo todo. Então, a gente, de certa forma, começa a aliviar as emoções. É um autoconhecimento. É. Toda? Então, pra ser prático, a gente tem um encontro uma vez por semana, né? Pelo Zoom. E ela me ensina os exercícios. Eu faço diariamente. E aí, diariamente, eu ouço dirigindo, fazendo exercício, eu ouço a voz da Carmen aqui. Relaxa o rosto, relaxa o rosto. Então, é uma profissional importante pra acompanhar a gente. Seguinte, o tempo encolheu aqui. Eu fiquei com vontade demais. Você não ficou demais bate-papo com essas duas? Só que hoje é terça, hoje é informe. Então, eu vou deixar a Ellen deixar a gente suar a camisa um pouquinho aqui em casa e aí. Ou ao contrário, né? Aí, aqui. E eu vou chamar a doutora Carmen pra cá comigo, pra gente deixar ela sofrendo aqui um pouco, doutora. E eu quero já deixar marcada uma outra oportunidade de a gente conversar. Vem pra aqui comigo, doutora. Vem pra cá. Com você, Ellen. Obrigada, Peru. Galera, agora vamos lá suar, né? Já foi, já aprendemos. E agora vamos suar. Nós vamos fazer um combinho de exercícios pra aproveitar esse tempo que a gente tem. Então, pra iniciar, vamos iniciar numa prancha. Uma prancha. E vamos ficar um tempinho aqui, vou contar até dez. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Flexiona o joelho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, dez. Muito bom. Segura mais um pouquinho e toca o ombro. Transfere o peso e troca o ombro. E quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom. Se apoia, vira a barriga pra cima e vamos de abdominal. Coloque a mão lá embaixo do quadril, apoia bem o seu quadril, estende a perna lá na frente e vamos chutar a perna em cima. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mantenha a perna aqui e só grupa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Respira. Sete, oito, nove, dez. Muito bom. Vamos repetir esse combinho. Volta pra prancha. Respira. Se tiver uma aguinha, dá tempo de beber uma água. E vamos mais uma vez. Encaixou na prancha, fica. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Traz o joelho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, toca o ombro. E um, dois, respira. Três, faz uma transferência de peso. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom. Virou a barriga pra cima. Aguenta firme. Tá acabando. Mais um pouquinho de abdominal. Flexiona a perna e chuta lá em cima. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Só puxa a perna. Um, dois, respira. E quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom. Hoje foi rapidinho, mas eu espero que tenha dado pra soar. Eu sonho aqui. Fiquei até um pouquinho ofegante. Ofegou plena, né, Carmen? Vem cá. Ela fez plena, bonitinha. Tava de olho nas expressões aqui. Fiquei com medo de ir errado. Vou falar assim. Helen, você já tá fazendo esse atendimento há um tempinho e tá sentindo ganhos. Sim. Melhorou muito as minhas expressões aqui do bigode chinês. E o relaxamento facial que a Carmen ensina ajuda a trazer um relaxamento do dia a dia, constantemente. Ganho físico e emocional aí. É um autoconhecimento. É um autoconhecimento. A face é uma ilustre desconhecida. Nós não conhecemos a nossa face. Eu nunca tinha colocado a mão dentro da minha boca. Olha só. E aí quando os exercícios fazem a gente colocar a mão dentro da boca, você fala Nossa, que musculinho forte, que bonitinho. Esse tá precisando de ajuda. Ó, não, não, não. Nós vamos ter que cortar a conversa aqui porque eu quero trazer algumas interações, mas eu quero trazer vocês duas novamente pra gente falar só sobre esse assunto um tempo maior. Combinado? Combinado. Sim. Vamos ver quem é que fez aqui o Informa com a gente hoje, com a Helen hoje. Hoje eu não fiz. Ó, Valkyria mandou lá da Angola, ó, Helen. Ó, gente. Minha mãe, Dona Rosa, de 42, querendo estar em fórum. Estamos ligadinhas no programa. Um beijo. Parabéns, Dona Rosa. Parabéns, Valkyria. Pras duas. A Michelle mandou também, ó. Ó, que belezinha. Tem um bebê. E ó, tá na prancha. Tá na prancha. Lindos. Gente, muito obrigada por cada um de vocês que manda foto, manda vídeo aqui pra gente. É um estímulo muito bom. E ó, não pensa que é pouco, não. O pouco já é alguma coisa, é melhor do que nada. Certo? Helen, muito obrigada. Doutora Carmen, muito obrigada também. E a gente se encontra numa próxima. Combinado. Então tá bom. Vamos pra um intervalo rapidinho. Na volta tem aqui a receita maravilhosa desse pão de alho pra você. Sai daí não, que eu já volto. Tchau. 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 Tchau.